Nós, Women Behold, mini-conferência for Women 2023. Essa é a nossa promessa edição. Nós, de Fundação e Mio Solução, a host e evento aqui, Aue Noche, em conexão com a celebração de Dia de Hende Muevo. Como é que é a acogida Aue Noche? Hopi Bom, eu não tenho ideia, é a acogida para a Hopi Bom. Tem um par de gente que me será até ninguém, que é a placa, a chamada de Aue Arena. Não é um caia fogo, então a acogida é a acogida e a reacção é a Hopi Bom. Então, eu sinto que essa é uma necessidade aqui na Boneiro e segura-nos de Fundação e a Mio Solução também seguir com isso. Qual é o tema que você pode tratar Aue Noche? Bom, Aue Noche nós temos dois temas. O primeiro tema é a Women and Mental Health, Mujem e Salud Mental. E dois temas que vamos tratar Aue Noche é a Mujem e Boniteza, Women and Beauty. O primeiro tema é a Inner Beauty. E tem ainda que a gente não se aproxima a Aue Noche? Sim, a reacção é positiva. E a gente não se aproxima a Hopi Bom. Hopi que a gente tem um tremendo evento. A nossa área é parte que é a mental health. E se é um gosto muito comum que nós não está a papia, ou a gente não se aproxima a Hopi Bom. Então, a reacção é muito tremendo. Então, eu tenho certeza que agora está muito com a preocupação e o conteúdo do tema aqui. Mas eu quero que nós tenha, em um lugar, uma base à Aue Noche. Súlian, o povo de Bonneiro prospera mais esse tipo de evento aqui? Sim, nós da Fundação E.M.O. Solução também trata de fazer mais projetos e eventos que está empoderando a humanidade. E se está um de nossos objetivos também, pois não prospera mais de nós. Me quero desejar um tour de gente aqui na Bonneiro e ao todo o mundo. Nós celebramos a fiesta aqui ao todo o mundo. Um feliz dia de Rêne Moê. Enjoy Bom mês. Celebrar Bom mês.